A história de ter uma segunda competição no ano tem sido fundamental para muitas equipes. Quem participa do campeonato estadual, exceto os times que já tem competição nacional, como nesse ano, Esporte, Santa, Náutico e Salgueiro, já estavam confirmados nas competições nacionais com Série A, Série B, Série C e Série D. Mas durante a competição foi aquela luta de times intermediários para conquistar uma vaga na Série D do campeonato brasileiro. E isso significa muito para muita gente. Entenda por que na reportagem. Mais de 25 jogadores reunidos para o trabalho. Antes de tudo, uma oração. Todos de mãos dadas. Parece estar agradecendo por estarem aqui. Eles têm mesmo motivos para isso. Basta voltar um pouco no tempo. O dia em que o Central garantiu a vaga na Série D do Brasileirão 2013. Quando o juiz apitou o final da partida, a alegria tomou conta do acendimento. Festa dos jogadores em campo. Quem viveu isso aqui sabe as dificuldades que a gente passou, a luta que a gente teve para poder conseguir esse objetivo. É o Central aí com calendário para o resto da competição, é os funcionários com emprego até o final da competição. Então isso é uma coisa que comorre bastante. A gente que é pai de família sabe o quanto é difícil ficar desempregado. O número de profissionais envolvidos no campeonato pernambucano com as equipes do interior não é pequeno. Nove clubes do interior com uma média de 30 jogadores cada. Aproximadamente 270 profissionais que dependem da bola. Isso sem contar com comissão técnica. Com o fim do campeonato, ficaram apenas três times com atividades garantidas no segundo semestre. Muita gente ficou desempregada. Mais de 200 jogadores. Foi o que aconteceu nas últimas duas temporadas. O Central ficou sem atividade, parado mais da metade do ano. Prejuízo para todo mundo. Em 2013, a história é outra. E na hora que eu tive o convite para poder voltar, foi uma coisa que eu coloquei na cabeça. Eu particularmente, eu digo, eu vou voltar para um clube que graças a Deus eu gosto e tem uma identificação. E o meu maior objetivo é poder classificar. Porque eu sei que por trás tem funcionários, tem nós próprios jogadores que dependemos de ter o resultado para poder ou ir para um lugar melhor ou continuar numa situação melhor. Essa foi a minha preocupação. E eu acho que é muito gratificante. Como você falou, a gente chegar, ver os funcionários estando sorrindo, estando felizes no clube. Eu acho que não tem preço que pague, não tem salário alto, salário baixo, salário em dia, salário atrasado. Eu acho que é uma coisa que é muito gratificante para nós. E se depender de mim agora nessa série D, a gente vai fazer o máximo de novo para poder conseguir um degrauzinho a mais. Que, como eu te falei, sonhar, a gente tem que sonhar e trabalhar e executar para ver no final o que é que Deus vai preparar para nós. Jean tem razão. Gente que trabalha na comissão técnica, puxando ou empurrando carrinho com material de treino, não se incomoda com o esforço que tem que fazer. Muito pelo contrário, comemoram o fato de estar aqui. O estádio vazio, nada vai para frente. Se não fosse subir para a série D, isso aqui... Aí complicava, ficava tudo parado e todo mundo ficava um olhando para o outro. Esperando seis meses. Seis meses, até o ano que vem, teve vontade, né? Aí, graças a Deus, ficou tudo ok, está todo mundo classificado, todo mundo alegre. E não é bom só para quem está ali dentro de campo. O picoleseiro se beneficia atendendo torcedores que ocupam umas tardes vendo o central treinar. Para esse funcionário do clube, que cuida do estádio há mais de cinco anos, abrir e fechar portão é algo que ele faz sempre. Mas com o clube em atividade prestes a estrear na série D, essa ação significa um pouco mais. A gente tem que ver o futebol, ver a bola rolar, onde chegar a ter um coletivo, ter um negócio. Isso é importante, né? A gente chegar aqui, está tudo esquisito, sem ninguém, sem torcedor. Às vezes tem um torcedor que quer entrar para dentro do campo, por causa da autorização, ele fica chateado, mas é assim mesmo. E se não tivesse essa série D, ia ser diferente, né? Ia ser mais um ano na espera, mas graças a Deus, esse ano deu tudo certo. O central só joga aqui no dia 8 de junho. Mas existe ansiedade para ver a bola rolar logo. Quem duvida que não é nisso que está pensando o seu Pinto, solitariamente limpando as cadeiras do Lacerdão.